Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o André Fogaça e eu estou testando a qualidade de vídeo do Zenfone Max que é um smartphone que ainda não foi lançado no Brasil oficialmente, mas que sim, eu já tenho um algum aqui comigo e ele está filmando um Info HD com a câmera traseira com 30 quadros por segundo que também fotografa em 13 megapixels a reprodução de cores parece bastante bacana, eu estou andando aqui para dar uma olhada como é que ele trabalha a estabilização de imagem Aparentemente vai bem, dá para tocar, para focar, então eu toco aqui na plantinha mais perto, lá no fundo e ele troca o foco de uma forma bem rápida ele tem laser, então isso ajuda na hora de focar até 53 centímetros, ele joga o foco com uma rapidez muito grande posso aqui focar, e tem um senhor drone lá em cima, dando um passeio mas enfim, esse aqui é o Zenfone Max filmando em fogadeiro com a câmera traseira durante... com 30 quadros por segundo e aparentemente é muito boa a qualidade de vídeo dele, é um pouco superior ao que eu vi no Zenfone 2, por exemplo ele é nada mais do que uma variante do Zenfone 2 tem uma cara do Zenfone 2 muda apenas a capacidade de... de carga que é espetacular, muito maior, é 5.000 mAh dá uma diferença bem grande agora no objeto bem próximo você pode ver a flor com fundo desfocado e como eu falei, eu posso tocar para focar em objeto bem próximo trocar lá para cima, enfim isso aqui foi o Zenfone Max filmando em fogadeiro com a câmera traseira e antes que vocês perguntem sim, ele não está sendo vendido no Brasil mas há alguma possibilidade disso acontecer ainda sem nada concreto feito pela ASUS mas sim, há uma possibilidade dele ser vendido por aqui que foi o André Fagaça, direto de São Paulo para TudoCelular até o próximo vídeo falou, tchau, tchau